Esse é o Pistossauros, o dinossauro marinho gigantesco que viveu há 200 milhões de anos atrás. Fala galera, aqui é o Abbott e eu estou aqui com a nova criatura, esse dinossauro marinho. Olha que lindo que ele é, galera. Eu não sei se ele é mais forte que o Megalodon, se ele é mais forte que o Prognatodon, provavelmente não. Mas bora ver se ele é mais forte que esse tubarão tigre. E rapaz, ele não morde? Nossa, ele é amiguinho dos tubarões, então ele não morde os tubarões. Então provavelmente ele não vai morder o Megalodon, galera. Seguinte, manos, bora ver se ele é mais forte que um peixe zebra. Aí sim, né, manos? Se fosse mais fraco que um peixe zebra, daí não ia dar nem graça chamar ele de dinossauro marinho. Beleza, comi um peixe zebra. Olha, a boquinha dele é pequenininha, galera. Isso vai atrapalhar bastante ele. Ele tem uma boquinha muito pequena. Come um peixe zebra, mano. Mano, boa. Pega toda a carne. Mano, não passei nem no level 1 ainda. Bora ver se eu consigo comer uma estrela do mar. A estrela do mar, eu como, né? Minha boca não é tão grande, mas devora uma estrela do mar. Galera, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Minha boca está de volta com Feed and Grow Fish. Esse joguinho maneirão que é a vida de um peixe no fundo do mar. Bora pegar esse peixe aqui, galera. Ele não é tão fraco, mas também não é tão forte. É pra gente testar a força do nosso Dino Dino. Aí, ó. Ah, moleque. Ele é forte sim. Forte não. Nossa, esse ele me mata. Ó, e ferrou. Olha lá, sabia. Rapaz do céu. Nossa, ele tá gigantesco. Nossa, ele cortou tudo. Olha, eu tô bugado. Nossa, galera. Calma. Ah, eu esqueci. Tá no modo insano, mano. Tá no modo insano, onde os peixes vão evoluindo super rápido. Isso vai me atrapalhar. Isso vai atrapalhar muito a evolução do Plastossauros. Pouco ele é... Nossa, esse tubarão branco... Mano, será que o tubarão branco me come? Eu acho que não, né? A gente viu que eu sou amigão dos tubarões. Me come. Ferrou. Me come. O tubarão branco me come. Ó, tô tudo machucado já, manos. Caraca, eu não saí do level 1 ainda. Descobri que o tubarão branco me come. Ô, cara. Se tudo esses peixes me comem, eu tô ferrado, né? Que isso, cara. Só esses peixes fortão em volta. Eu não consegui passar nele pro level 2 ainda. Que loucura, manos. Ó, pega aqui. Passei pro level 2 e fugi desse doidão aqui, ó. Vou dar uma mordida nele. Ai. Ih, mamãe. Nossa, ele tira muito. Cara, mas eu podia tentar eliminar ele, né? Que se lasque. Ele desobaiou. Caraca, consegui eliminar ele, manos. Mano, agora eu vou pegar muita massa. Eu vou pegar muita carne. Calma. Pô, já percebi que... Ah, ferrou, mano. Ó o tubarão branco aqui. Sai fora, seu louco. Tô tudo machucado. Sai fora, tubarão branco. Pô, cara. Então level 2 ainda. Olha como ele nada bugadão. Mas ele é bem bonitão, né, galera? Manos, eu vou pegar esse peixe sozinho, ó. Eu sei que eu consegui eliminar ele. Só que se aparecer um peixe mais forte enquanto eu tô eliminando ele, isso pode acabar com o meu ataque. Então, eu vou atacar ele, ó. Hum, que loucura, mano. Caraca, tá no modo insano. Todos os peixes, um ataca o outro e vira uma loucura total. E como a minha boca é pequenininha, eu não dou conta de pegar muita coisa. Ó, ó, esse bestão me mordendo aqui, ó. Sai fora, seu louco. Caraca, que maluquice. Nossa, mano. Caraca, todo mundo vem com o meu cabeça. Nossa, veio o loucão mais forte que eu. Nossa, veio o loucão mais forte. Ah, não, loucão. Ah, não, loucão. Ah, eu vou eliminar ele. Ó, eu tiro pouco, mas tem ataque que eu tiro bastante, galera. Que sai vários ataques, ó. Nossa, eliminei o super... Aquele é um dinossauro também, galera. Ó, tá vindo outro. Então, eu preciso upar logo pra ficar bem mais forte que ele. Ó, veio doidão, ó. Veio doidão. Mas como eu sei que ele não tira tanto, eu vou permanecer aqui, ó. Ele que se lasque, galera. Ah, seu louco. Vou te dar uma mordida, mano. Nossa, tá vindo tudo a gangue deles pra cima de mim. Você vaza daqui, seu louco. Ó, galera. Eu tô tirando bastante. Ó, mas ele tira bastante também. Mas eu tiro mais. Tô level 7, mano. Nossa. E pensa no lugar que spawna peixe pra caramba. Bora puxando. Bora ficando super fortão. Já tô tirando 100. Pô, como eu queria ter uma boca maior, galera. Pô, caraca. Eu tô pegando muita massa. Olha, olha o tanto de massa que eu tô pegando. Bora pegando tudo. Sai fora, seus tubarãozinho bestão. E ficando gigantesco. Agora eu picotei a comida e vou pegando mais. Mano, perfeito. Os caras até desistiram de vir pra cá. O gigantesco. Olha eu aí, galera. Gigantesco no level 15. Mano, ó. Olha como eu já elimino ele fácil. Com uma mordida, eu já elimino esse tubarão dinossauro. Pega toda a massa e é boa demais. Agora, galera, eu quero ir pros peixes mais fortes. Então, level 17. Tenho 3.055 de vida. E... Onde eu vou? Nossa, eu tô meio bugadão. Eu nado igual um besta, né? Nado super bugadão. Agora, galera, eu quero ir lá nas escuridões porque tem um peixe que é bem parecido comigo. Eu quero ver se esse peixe me ataca ou se eu também consigo eliminar ele. Já vi esse tubarão... É um tubarão branco ali? Mano, se for, eu vou abrir a boca e dar bem nas costas dele, ó. Bem... É, eu nem sei se era um tubarão branco. Provavelmente era. Então, eu tô muito forte, mano. O plastossauro virou um monstro do lago. Monstro dos oceanos, no caso, né? Apenas o level 19. Ó, o megalodon tá ali, mas eu não quero nem chegar perto dele porque eu não tô afim de ser eliminado agora. Tenho certeza que ele me elimina. Nossa, mas eu tô andando tudo torto. O plastossauro não sabe nadar direito? Ela é muito das antigas. Seguinte, esse eu ainda não eliminei. Abriu a boca, errei a mira. Ah, o louco, sai fora, mano. Você vai tirar 30 de mim mesmo? Tirei 665 do loucão. Já comi toda a massa dele. Beleza, leve 22. Vou vir pra cá. Vamos encontrar o meu parente distante. O próximo, né? Porque ele é bem parecido comigo. Ó, esse daqui é um tubarão branco, será? Se for, foi eliminado facilmente. E se eu falar que eu tô perdido no oceano? É aqui que tava, que tinha aqueles tubarões, aqueles peixes parecidos comigo? É esse aqui, galera. E ele tá sendo eliminado pelo cara que eu já eliminei. Então ele é fácil. É fácil eliminar ele. Ih, rapaz. Nossa, minha boca é ruim de acertar. Ó, aqui mesmo. Olha como que ele é parecido comigo, manos. Ele é bem parecido comigo. Ih, eliminei facinho, facinho. Ó. Nossa, o Prognatudon! Nossa, ferrou, galera. Não, não é a hora. Não é a hora de eliminar o Prognatudon. Será que eu tento? Eu não sei o que eu faço. Nossa, até esse amigão aqui tenta quase me eliminar. Tira um monte. Eu precisava pegar pelo menos mais uns 10... Nossa, olha esse cara grudou de mim. Não dá pra sair. Nossa, a galera ferrou. Ferrou. Como assim esse louco grudou de mim? Olha, tá por dentro. Nossa, o que eu faço? Pode, rapaz, seu doidão. O mano entrou dentro de mim pra me comer. Sorte que veio o meu amigão pra me salvar. Ó, eu não consigo morder, ó. A minha boca é meio ruim de acertar, galera. A minha boca, ela é tão pequena que ela é ruim de acertar. Deixar a visão mais de longe, galera. Caraca, tirei mil. Loucura. Manos, vamos atacar o Prognatudon? Vamos aproveitar que ele tá perto e vamos atacar ele. Se não der, não deu. Atacando o Prognatudon no level 27. Abriu a boca, deu 790. Abriu a boca, deu morrer. Morri, ferrou. Não era a hora, galera. Calma. Se ele me acertar mais uma vez, ele me elimina. Me eliminou, ferrou. Vai, eliminou ele. Mano, ele tá nitidamente mais forte que eu. Mas eu tô conseguindo morder ele e ele não tá conseguindo me morder. Ele tá indo respirar. Se me morder, eu vou morrer. Se ele me morder, eu vou morrer, galera. Ai, eu tenho que desmaiar ele. Eu preciso desmaiar ele. Desmai, desmai. Boa demais, galera. Galera, eu consegui no level 27 desmaiar e vou... Ih, caraca. Eliminar o Prognatudon, que é nitidamente mais forte. Eu tenho que eliminar ele antes. Que é nitidamente mais forte que eu e foi eliminado. Mano, eu vou ganhar muito level. Caraca, ele tá gigantesco. O bicho tá gigantesco. Eu não tô conseguindo nem mexer com ele, mano. Galera, level 33. Vocês viram quanto que o Prognatudon tirou de mim? Ele tirou 3 mil e pouco de mim, manos. Pô, cara. Tá difícil mexer com esse amigão, hein? Tá bem difícil mexer com ele. Galera, atualizei aqui. Caraca, tudo um escuridão terrível. Atualizei aqui e eu diminui um pouco. Nossa, ele tá voando! Ixi, rapaz. Ih, rapaz. Eu atualizei o tamanho dele pra ficar mais fácil de mexer, né, galera? E dá pra fazer isso aqui nesse jogo. Ih, rapaz. Tô preso. Eu mexi no tamanho do amigão pra ele ficar mais fácil de mexer. Só que ele também ficou bem abobado, né? Tá até voando. Seguinte, galera. Bora atrás do Megalodon agora. Ou da baleia. Bora ver. Ó, tem um tubarão baleia aqui. Tirei 8 mil dele. Caraca, tô muito forte, manos. Peguei um monte de massa aqui. Tô level 37. Quero achar a baleia agora. A nossa Mob Dick. Mano, olha ele aí. Que louco, cara. Tá congeladão. Ó a Mob Dick aqui, ó. Abriu a boca. Vou eliminar ela com uma mordida só. Mano, eu fiquei muito forte do nada. Até o level 15 eu era mega fraquinho. Do nada eu tô mega forte. Não vou nem comer a massa dela. Eu vou atrás do Megalodon pra eliminar ele. E galera, seguinte, comente a nossa palavra secreta. Se você assistiu o vídeo até aqui e viu o Plastossauros ficar gigantesco, comente aqui embaixo nos comentários. Pistossauros. Pistossauros. Não é Plastossauros não. É Pistossauros. Sei lá desde que hora eu tô falando errado, galera. Pistossauros é o nome desse Dilossauro aqui. E o Pistossauros acabou de eliminar novamente o Prognatodon. E agora eu vou atrás do Megalodon pra finalizar o desafio. Mano, o que tá acontecendo? Eu tô sofrendo dano. Que estranho. Olha isso. Eu tô sofrendo dano. O que que tá acontecendo, manos? Caraca, que estranho. Nossa, que isso. Bugou tudo, mano. Jogado pra fora. Que loucura. Não, manos. Tô voando. Olha aí. Galera, o Pistossauros bugou. Bugou muito. Que doidão. Ah, que loucura, mano. O que aconteceu? Nossa, ele vai cair pra fora do oceano. Nunca vi isso. Galera, o Pistossauros bugou demais. Mano, bugou, galera. Bugou. Olha isso. Olha isso, manos. O amigão bugou mesmo, ó. Olha o outro lado do filhão do Growfish aí, ó. Fora do oceano, mano. Tem outro oceano. É muito maior. Galera, já volto. Galera, tô aqui de volta com o nosso Pistossauros. E seguinte. Mano, essas criaturas novas, modificadas, são muito difíceis de controlar. Ainda mais depois do level 40, mano. Isso é louco. Tá muito difícil controlar ele. Seguinte, vamos achar um Megalodon e vamos finalizar esse videozão. Aí ele. Abriu a boca. 3 mil. Abriu. Ah, vou levar. Nossa, da ré, ferrou. Ferrou, galera. Se eu for mordido pelo Megalodon e a mordida dele for forte, eu me lasquei. Nossa, ferrou. Ah, ah. Nossa, ele vai me eliminar. Meu Deus. Galera, vou ser eliminado. Da ré, da ré, da ré. A boca dele é muito pra frente, manos. Como que eu faço pra eliminar o Megalodon? Que loucura. Olha, a boca dele fica tanto pra frente que eu não consigo morder o Megalodon. Vai, só uma mordidinha, só uma mordidinha. Foi. Vai. Tirou. Tirou de novo. Vou eliminar. Boa, galera. Ó, ó. Galera, acabei. Nossa, apareceu outro. De eliminar o Megalodon. Olha ele, ó. Ó o Megalodon aí. Manos. Olha isso, galera. Dá uma loucura aqui, manos. Não tô entendendo nada. Olha ele que doidão aí, manos. Calma aí. Ó. Galera, é o seguinte. Vamos eliminar de novo o Megalodon. Caraca, eu tiro muito. Eu tiro quase 4 mil. Engraçado que uma hora eu tava tirando 8 mil, né? Não entendi nada, mas beleza. Ó, galera. Olha aí, ó. Olha ele do lado do Megalodon. Ó. Do borde, mano. Dá uma resinha. Dá uma resinha. Ah! E apareceu outro ali atrás. E eu tô no lugar onde ele spawna. Galera, é o seguinte. Se você gostou desse videozão, onde eu apresentei pra vocês o Pistossauro, né? Esse novo dinossauro aquático que viveu há 200 milhões de anos. Galera, é o seguinte. Deixa o like, se inscreva no canal. Muito mais. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau. Tchau. O que é isso é? Meu Deus. Tchau.